Quando o carteiro chegou E o meu nome gritou Com a carta na mão Antes, surpresa tão rude Nem sei como pude Chegar ao portão Lendo o envelope bonito No seu subscrito Eu reconheci A mesma caligrafia Que me disse um dia Estou farto de ti Porém não tive coragem De abrir a mensagem Porque na incerteza Eu meditava e dizia Será de tristeza Será de alegria Quanta verdade tristonha Ou mentira risonha Uma carta nos traz E assim Pensando rasguei Sua carta e queimei Para não sofrer mais A mensagem A mensagem E a mensagem Porém não tive coragem de abrir a mensagem Porque na incerteza eu meditava e dizia Será de alegria, será de tristeza Quanta verdade tristonha ou mentira risonha Uma carta nos traz e assim Pensando rasguei sua carta e queimei Para não sofrer mais Aplausos Aplausos